Há muito que eu já não ia Vou levar ali, vou-me à rua onde dê os passos iniciais Naquela rua fui rei da brincadeira, com o Chico e outros mais Mas quando em mim vejo que a idade avança, na minha frente a esperança recua Ai, como invejo aquela criança que brinca contente com outras na minha rua Mostrou-me à escola onde andei e fiz diversas partidas Lembrou-me as faltas que dei para brincar, tanta vez às escondidas A água do chafariz, a mulher quem segue em paz Ai, como a gente era feliz nessas maldades, nesses tempos, rapaz Mas quando em mim vejo que a idade avança, na minha frente a esperança recua Ai, como invejo aquela criança que brinca contente com outras na minha rua Mas quando em mim vejo que a idade avança, na minha frente a esperança recua Ai, como invejo aquela criança que brinca contente com outras na minha rua Muito obrigado Antes de tentar o próximo tema Eu gostaria de dizer um grande, grande bem-haja para todos vós Obrigado por apoiarem a cultura Obrigado por apoiarem o fato Sejam felizes, façam alguém feliz E até um dia Obrigado por apoiarem o sábado Deixe-me um beijo E vivi Da força que veio de ti Encontrei a fé perdida Negando o barro e o mito O meu corpo feito grito Pediu à vida mais vida Negando o barro e o mito O meu corpo feito grito Pediu à vida mais vida Acontecemos num só Sob a luz do mesmo só Cores do mesmo matiz Razões de uma só razão Pedaços do mesmo chão Troncos da mesma raiz Razões de uma só razão Pedaços, pedaços do mesmo chão Troncos da mesma raiz Dá-me as carícias mais gradas Das tuas mais regressadas Vindas do fundo do tempo Mil madrugadas Esperei Presença viva Te sei amor Amor com força de vento Mil madrugadas Mil madrugadas Esperei Presença viva Te sei amor Com força de vento E o meu corpo E o meu corpo feito grito E o meu corpo feito grito Teve força de granito Força que veio de ti Força que veio de ti Encontrei a fé perdida Pedia à vida mais vida Deste-me um beijo e vivi Encontrei a fé perdida Encontrei a fé perdida Pedia à vida mais vida Deste-me um beijo e vivi Muito obrigado Nuno Rocha Ele que veio em representação Da voz do operário Nuno, muito obrigado também Possa, pôs aí para a foto E depois só pagas à saída Não há problema Acho que o senhor tem multibanco